Hoje nós vamos responder as perguntas mais difíceis e enigmáticas a respeito de um cross que alimenta gerações. De que embate nós estamos falando? Mario vs Sonic ou Nintendo vs Sega? Você já obviamente conhece o Sonic e também você conhece o Mario. Aquele que se escondeu atrás do armário é isso que tu tá pensando? Mamma Mia! Ok, vamos lá. Tá nos cinemas agora o filme Super Mario Brothers. Bros. Não é Brothers? Não, achei Bros. Pesquisa. Não, mas é isso. Olha, eu ouvi a Isabela Boscova e falou Super Mario Bros. Ah, mas a Isabela Boscova fala tudo chique, assim, o script. Super Mario Brothers, o filme. Ó, Super Mario Bros, o filme. Então tá. Acabou de chegar no cinema o filme Super Mario Bros. Que é Super Mario Bros, o filme. Que é Super Mario Bros, o filme. Isso me traz uma nostalgia da época que se falava assim, Batman, o filme. Super Mario Bros, o filme. Imagina se essa moda continuasse. Vingadores, o filme. Uma redundância do caramba, né? É, eu acho pra caramba. Tipo, tu tá indo no cinema. É óbvio que é o que tu tá indo assistir. Não seria, sei lá, Super Mario Bros, o consolo. Eu ia falar o macarrão. É, tu não pensa tanta bobagem como eu. Não, eu penso em comida. A gente acabou de ver o filme hoje, no caso esse vídeo está sendo gravado numa quinta-feira. E obviamente a gente vai comentar aqui com vocês o filme. Porém, a gente pensou que, pra além de ficar dizendo aquilo que todo mundo tá falando por aí, já nos outros canais. Do tipo, ah, pontos fortes, pontos fracos. Até porque quando esse vídeo for publicado, ninguém mais vai tá aqui afim de falar de Mario. Então, a gente vai falar sobre Mario e outras coisas. Na verdade, o que a gente pensou é fazer uma comparação, não necessariamente dos jogos, embora a gente vai falar um pouco disso, mas dos filmes. Porque, querendo ou não, gente, o que tá rolando agora é uma tentativa muito grande da indústria hollywoodiana de tentar encontrar um novo filão. A gente viu na última década, basicamente, eles só chupando a teta dos super-heróis. E uma coisa que a gente consegue perceber, e tem executivos dando declarações nesse sentido, é que a bola da vez são os games. Há um esforço sistemático de se adaptar games e de se buscar uma espécie de fórmula. Algo que ainda não foi encontrado, no tanto que a gente tem uma série de adaptações de games que são horrorosas. Mas esse ano tá se mostrando promissor. Já teve o caso de The Last of Us, que cá entre nós é uma adaptação fácil, porque o game já é muito cinematográfico. Mas também um outro filão, que tá sendo bastante interessante, é o de animações, ou live actions, infantis. Ou seja, essas adaptações de personagens muito caros, por uma geração, no caso a gente aqui, que já tá beirando os 40 e que jogou esse negócio, mas que agora revê esses personagens, muitas vezes acompanhado dos filhos, que foi exatamente o que aconteceu conosco. Daí que seria interessante analisar os games, analisar os filmes e comparar Sonic e Mario, que são duas franquias recentes. Mario agora, com certeza, deve vir a continuação. E Sonic já tem dois filmes. Mas são filmes com pegadas diferentes, com propostas diferentes e personagens diferentes. Mas que tem uma coisa em comum, o esforço de se fazer adaptações de games por um público mais infantil. E no final a gente vai dizer qual adaptação foi melhor sucedida. A do Sonic ou a do Mario. Mas antes, curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva se for novo por aqui. Até isso nem existe. E compartilhe esta bagaça! Esse canal só pode continuar falando de joguinho graças aos seus apoiadores. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio no Catarse na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E com a gente também ser membro aqui pelo YouTube. Apenas R$6,90 ao mês e tem conteúdos exclusivos. Então vamos lá, vamos começar falando do Mario. Vamos começar de trás pra frente falando do filme mesmo. E aí, Thaís, gostou do Super Mario Bros? O filme? Eu gostei. Até que eu gostei. Tipo, tipo assim, tem que levar em consideração que é um filme infantil voltado pra criança, sabe? E muito pouco ele tem aquelas duas camadas que é do tipo de piadinhas de duplo sentido pra pais, mas que criança não pega. Não, ele é bastante infantil. Mas eu acho que funcionou. É, ele não tem uma coisa, sei lá, meio shrek, ou seja, de ter às vezes um humor ali meio subrepetício pro adulto ficar pescando. Não, é tudo muito óbvio, muito direto. Inclusive algumas coisas que são apontadas aí como falha de roteiro, eu acho que na verdade é simplesmente porque é um filme infantil. Inclusive uma coisa que eu comentei com a Thaís conforme a gente tava assistindo. Eu acho fascinante como todo mundo faz amizade muito rápido. Só que isso é coisa de criança. Já viu criança chegando num ambiente novo? Imediatamente ela olha pra alguém e pergunta Posso brincar contigo? Ou você quer brincar comigo? E aí pronto, são melhores amigos a vida inteira. É porque isso acontece várias vezes, né? O Mario chega lá no mundo dos cogumelos e o Toad já vira um amigão que pega junto em todos os desafios. Depois ele chega no castelo da princesa Peach. Tem ali um pequeno momento de desconfiança, mas logo em seguida também a princesa Peach se dedica ao Mario, treina ele, fica com ele mais de um dia ali pra tornar ele um cara habilidoso. Ou seja, o tempo todo as pessoas se tornam aliadas e se arriscam uns pelos outros por muito pouco. E isso eu não acho furo de roteiro, cara. Isso é uma coisa de criança. É essa paixão infantil de melhor amigo das últimas duas horas enquanto tá esperando um ônibus, sei lá. Daí que, por sua vez, já que tudo tá muito açucarado, funciona legal o Donkey Kong. Eu vi algumas críticas falando que o personagem tava meio chato, não sei o quê. A gente discorda. Pô, é um personagem bastante interessante. Eu até gosto mais do Donkey Kong do que do Mario, quanto um gamer. Mas também tem um fator a mais, até que foi até isso que falou. Ele é um personagem que ele tá do lado dos bonzinhos. Aliás, se tratando de um filme infantil, vai ser essa coisa bem versus mal, vai ser super maniqueísta. Então a gente vai ter no Donkey Kong esse personagem um pouco mais cinzento. Ele tá do lado dos bonzinhos. Só que ele não é perfeito. Ele é um cara que se acha, ele é arrogante, sabe? Ele é competitivo. Ele, inclusive, às vezes, ele é até competitivo de uma maneira nociva. Ele é como aquela criança grandona no meio de um monte de criança menor e que se acha um monte. E ainda nessa pegada de que todo mundo ali é um tanto criança, o Bowser me parece também um crianção. E isso daí no sentido ruim, porque é aquela coisa infantil, mimada, tudo tem que ser pra ele, tudo tem que ser dele. Ele, inclusive, ele força o afeto. Ele vai atrás da princesa Peach e obriga ela a gostar dele. Então, basicamente, ele é o dono da bola chato que não sabe dividir com os amigos e que fica, de certa maneira, tentando controlar os afetos à sua volta. O que também é uma figura infantil. Ou seja, nisso, o filme tá bastante coerente. Quanto ao Mario e o Luigi, a dinâmica ali dos irmãos são boas, mas o Luigi realmente parece que ficou tão... Cadê o Luigi? Sobrou, né? Cadê o Luigi, né? Aí tá, ele serve pra ser a figura indefesa e depois no final ele salva o Mario, mas sei lá, é um personagem tão... Eu acho que se eu fosse criança e estivesse vendo o filme, eu ia pensar assim, toda vez que aparece o Luigi, o filme fica tão chato. Porque todo o arco da história é do quanto que o Luigi sempre precisou do Mario pra protegê-lo. É o Mario que é corajoso, o Luigi é meio covarde. Aí no final eles tentam meio que redimir isso, né? Com o Luigi salvando o Mario ali com o escudo no fogo, mas é tão pouco e... E aí não... Sei lá, eu não gostei dessa parte. Tu quer falar também da mensagem coach do filme? Ah, pois é. Olha só, vocês estão assistindo Mario, o coach. Aula de empreendedorismo com o encanador italiano. Porque a história começa mostrando que eles ali, os irmãos, eles saíram de um negócio, montaram um negócio próprio, eles acreditam nos seus sonhos e depois quando ele tá lá enfrentando o Bowser, ele repete a mensagem, ele diz que é o cara que não sabe a hora de parar, que ele não desiste nunca. E no final eu acho que, sei lá, se isso virar uma trilogia, no final do terceiro tá o Mario vendendo o cursinho. Sabe? Eu fico imaginando assim, ó, o curso do Mario, do tipo, não entre pelo cano. Dez dicas pra você vencer na vida. A sua estrela vai brilhar. Outra, outra, vai mais um trocadilho. Mais um trocadilho. Não sei, o gerador de merda aqui é tu, gente. Ah, tá certo. Mas essas lições de não desistir nunca e tal, eu acho que assim, ó, pra criança, pra um filme que é, pra criança, eu acho que faz sentido. Porque tu vai ficar dando lições de moral muito complexas. Então, pra uma criança que justamente tá numa fase da vida em que ela precisa tentar, 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 até ela conseguir aprender a fazer alguma coisa, eu acho que é uma mensagem legal. Não é uma mensagem legal se fosse um filme de adulto, aí eu ia achar muito merda. Mas, pra criança, eu acho que funciona. A persistência, ela é uma mensagem legal. O problema no filme que eu achei foi vinculá-la justamente à ideia do empreendedorismo. Aí, eu acho que daí perdeu o foco. Tipo, a persistência do Mario teria que ser outra coisa. Eu acho que a persistência dele poderia ser salvar o irmão. Aliás, eu acho... Mas é... É isso. Só que não tem conflito. Eu acho que funcionaria um filme e, do ponto de vista infantil mesmo, eu acho que ele daria uma mensagem bacana se esses irmãos não fossem, assim, tão unidos. Ou seja, o quanto que talvez o Mario visse no Luigi um certo estorvo. É aquele irmão mais novo que, às vezes, enche o saco. Então, ele cuida e, ao mesmo tempo, ele se desentende. E, no final, ele entende que o irmão é a coisa mais importante pra ele. Ele precisa ir atrás, salvar o irmão por sua vez. O Luigi, por sua vez, também aprende alguma coisa sobre a relação dele com o Mario. Ou seja, eu senti falta de uma relação de irmãos. Que eu acho que também é uma mensagem infantil muito bacana. Porque as crianças crescem junto, muitas vezes vão criando rivalidades dentro da própria família. Sei lá, tudo isso meio que se perdeu. Ah, não sei também. Eu acho que era um ponto interessante ali e dava pra daí fugir do Mario Couch. E da Princesa Peach, eu acho que vale a pena falar também. Porque, vamos lá, né? Vou entrar aqui no modo problematizador. Se vocês olharem bem toda a iconografia ali em volta do Mario, os cogumelos ali são indianos. São os turbantezinhos, as roupinhas, tipo... É uma coisinha, assim, indiana. Liderada pela Princesa Branca? Exato! A beldade ariana super habilidosa. Quer dizer, indianos ou árabes, né? Uma coisa assim, meio... Esse imaginário orientalizante, genérico, né? Assim, tipo, que se tem aqui no Ocidente. Então, por ser essa coisa assim, meio sem muita identidade, a única coisa ali que tem identidade pra valer é a menininha loirinha bonitinha. Nesse sentido, eu acho que a animação tentou consertar onde deu. Porque eu tenho pra mim que eles tiveram consciência disso, tava bastante claro, eu acho, pra quem tava ali trabalhando. Tanto que a gente não vê nenhum outro elemento, assim, esteticamente oriental associado ao Reino dos Cogumelos. Sim, tu não tem arabescos, tu não tem coisas assim que remetam. Pelo contrário, a ideia é fazer algo bem multicultural e ao mesmo tempo que você não consegue demarcar com nenhuma cultura. E por sua vez, a Princesa Peach não ficou a donzela em defesa? Isso é uma coisa até esperada dentro de todas as temáticas que hoje são abordadas na indústria cultural. É, eu fiquei pensando quando a gente foi assistir o filme, antes da gente assistir, como é que eles iam abordar a Peach, porque ela sempre foi a Princesinha em defesa que o Mário precisava salvar, né? É, e aqui ela tá na sua versão mais... Girl Power! Tá mais do tipo empoderamento liberal, ou seja, aquela mulher que graças às suas escolhas ela sabe não se submeter aos homens e consegue fazer com que todo mundo a respeite porque ela não leva desaforo pra casa. Ela é independente, ela vai, acontece e dane-se todo o resto do mundo. Mas porque, claro, ela é uma princesa. É por isso que ela consegue. Privilégios! Privilégios! Mas mesmo assim ficou uma personagem legal, gostei, toda vez que ela apareceu eu tava curtindo ver ela. E eu gostei assim que apesar de terem botado o Mário se encantando por ela, não rolou um aferzinho entre os dois. Não, assim, não rolou, óbvio, né? Mas rolou, rolou. Tem a cantadinha ali quando eles estão ali no kart e tal. Aliás, esse é um ponto que é interessante falar, é um filme que o tempo inteiro tá dizendo, olha, nós estamos aqui fazendo uma adaptação fiel, tá bom? é fiel, a gente não vai fazer mudanças, tá bom? Tá bom? A gente tá sendo fiel, tá legal? A gente é fiel, a gente jura que é fiel, por favor, a gente é. Não briga com a gente, por favor! Isso é algo a se falar até mesmo pensando na Princesa Peach ou outros personagens, porque a gente tem visto uma leva de filmes agora em Hollywood onde se pensa pra trazer maior diversidade pro próprio filme, mudar a cor da pele, mudar o gênero, enfim, fazer alterações nos personagens. E aqui eles não fazem nada disso, eles resolvem ficar ali com aqueles personagens dentro das suas imagens mais icônicas e era isso. Inclusive, o filme é um festival de fanservice, eu não peguei todas as referências, sendo que são milhões, a gente percebe um jogo aqui, outro ali, outro acolá, mas eu sou um cara que parei de jogar Mario no Super Nintendo, quando teve Nintendo 64, nem tinha esse negócio, tu jogava Mario com 64? Eu cheguei a jogar Mario Kart no 64. E aí tinha aquela estrada do arco-íris, né? Não lembro. É, mas devia de ter, eu sei lá. O Mario Kart eu jogava também, mas eu jogava na casa dos outros, era divertido juntar galera e a gente ficar jogando junto e ficar boicotando o kart do outro, eu gostava de ser desse tipo de pau no cu. Não, eu era daquelas que gostava, eu não é muito neurótica, gostava de jogar bem certinho e ficar dentro das pistas bem certinho, eu era idiota. A Thaís dava pisca... Eu ligava o pisca-alerta, dava seta antes de fazer a curva. Deixava ultrapassar se eu tivesse com mais pressa. Não, pode passar, Bowser, fica à vontade aí. Só não me mata. Mas voltando pro filme, a gente tem também momentos onde a gente vê ação 2D, ou seja, vai acompanhando ali o Mario pulando e descendo e tal, e a câmera vai passando. Isso eu achei bem divertido, esses momentos de plataforma do filme. Só que daí vem também um aspecto que eu fiquei boladaço, quer dizer, não só eu, a Thaís também reparou isso. Eu vou ser bem franco, essa parte Mario Furry, eu desconhecia. É, eu já tinha visto uma imagem ou outra dele vestido de bichinho, mas eu não sei ao que que se deve isso. Eu não sabia que era uma propriedade das caixinhas, da poder de bichinho pra ele. É, isso é uma coisa provavelmente dos jogos mais recentes, mais recentes, mais recentes, mais recentes, e a gente aqui como não joga mais, estamos pagando de véio desorientado. Mas seja como for, ok, assimilei isso no filme, levei na brincadeira, só que chegou um ponto que os poderes dados ao Mario tornava ele parecido com outro personagem. Vamos ver se vocês sacam, no final ele está voando, balançando o seu rabo, que também é uma frase bem estrena na minha parte, balançando a sua cauda, e, sei lá, é o Tails. É o Tails. E aí vem o ponto que eu acho que aqui a gente começa a comparar filmes e games. O jogo do Mario na sua origem é um jogo em que tu precisa pensar antes de fazer as coisas. Na maior parte das fases, tu não vai sair enlouquecido pelo cenário pra chegar até o final da fase. Não, tu precisa saber onde pular, tu precisa ficar esperto com as caixinhas pra tu poder pegar as vantagens do jogo. Tem nos jogos do Mario uma certa estética da armadilha. O quanto que você precisa diante de um desafio encontrar alternativas, coisas que podem ajudar você. Ou seja, é um jogo que, em partes, não é tanto marcado por velocidade. Algo que serviu pro Sonic crescer, encontrou esse filão. Ou seja, serei tudo que o Mario não é. É um personagem que sai correndo, desembestado no cenário, pulando, babababá, às vezes tu nem sabe o que que tu tá fazendo, tu tá indo com o Sonic pra lá e pra cá. E aí, por causa dessa diferença, é doido no filme do Mario terminar com algo tão Sonic, onde toda a ação se dá por velocidade. Aliás, no filme, a maior parte da ação, ela se dá com muita velocidade. A montagem do treinamento, não é porque é um treinamento, mas ela é muito rápida. É ele correndo, 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 correndo. Depois, com o Donkey Kong, também. É muita velocidade. E aí, o embate final, também. Mais corridas e velocidade. É, a corrida Tails ali com o canhão querendo pegar ele e tal. Sim. O único momento mais Mario, Mario, é talvez a última cena mesmo ali, quando o Mario e o Luigi dão um pau no Bowser. Mas, sei lá, no geral, eu fiquei assim com a sensação de que eu tava vendo um jogo no outro. É o Mario, é o Luigi, é a P. Então, todos os personagens estão lá, o Temer tem um negócio ali, plataforma 2D, tal, massa, todos os personagens estão localizados, faltou o Yoshi, mas tá na cena pós-crédito, ok? Mas eu senti falta de uma jogabilidade do Mario aparecer no filme de modo, claro, ligado ao enredo. Daí que eu acho que, inevitavelmente, a gente tem que ir pro Sonic. Vamos falar dos filmes? Vamos. Primeiro, eu quero dizer um negócio aqui, e a Thais, acho que me acompanha, que os filmes do Sonic são muito bons. São. A gente, só pra contar a historinha, a gente pegou passando no Telecid, assim, bem de bobeira. A nossa filha começou a curtir o filme e aí a gente pegou e assistiu até o final e a gente nem viu o tempo passar. Esses dois filmes do Sonic que tiveram agora, que aliás, nem sei se vai ter três, porque o Jim Carrey anunciou a aposentadoria, não sei se... A Thor não se aposenta, cara, eles falam isso pra aumentar o cachê. Pra as produtoras aumentarem o cachê deles. Mas enfim, o lance é de que o primeiro filme do Sonic foi um azarão. Lembra que saiu o trailer com aquele CGI do Sonic? Horrível. do Sonic com panturrilhas, o que me chamava a atenção era ele ter panturrilhas. É que pra ser um corredor desse tu precisa ter segnalas panturrilhas, né? Sim, mas ele é um bicho, ele é um ser lúdico, ele não precisa ter panturrilha. A moda agora é realismo, então eles vão fazer um ouriço com panturrilhas, que é super realista. Sim, panturrilhas. Mas ok, daí teve esse negócio todo, e aí refizeram o CG do Sonic, e o filme acabou chamando a atenção já por causa desses bastidores, mas porque o filme é bonzinho. Só que ele segue uma outra fórmula completamente diferente do filme do Mario. Enquanto que o filme do Mario é uma animação o tempo todo e resolve se passar no universo que a gente conhece, ou seja, com todas as referências dos jogos ali, com o Sonic eles resolveram fazer uma outra fórmula que é personagem lúdico e seu universo no mundo real, no nosso mundo. Esse tipo de fórmula sempre vai me lembrar de um filme que ninguém mais lembra e faz bem até não lembrar que é He-Man o filme He-Man. Na verdade é Mestres do Universo eu acho o filme. Ah, foda-se também, não faz diferença. Existe caso você não saiba um filme do He-Man com o Dolph Landry fazendo o He-Man e eu lembro quando eu vi esse filme que eu era criança e eu tive uma sensação que é parecida com essa vendo o Sonic que é do tipo ok, a parte mais legal desse universo mágico eu tô perdendo porque eles estão precisando mostrar demais personagens banais do cotidiano e tal. Caso você não saiba no filme do He-Man tem isso, eles lá vêm parar na terra e boa parte do embate daqui na terra e eu acho isso meio chato. Mas é uma forma usada em vários outros filmes inclusive e eu agora não tô lembrando de mais nenhum mas o pessoal nos comentários com certeza vai lembrar. Ou seja, como for o lance é que o filme o primeiro filme do Sonic ele é bom mas ele é bom principalmente por causa do Sonic. E o autor ali que eu sempre vou chamar ele de Cíclope porque ele fez o Cíclope James Marsden não é? É, ele não é ruim só que eu fico com a sensação de tá... Ele é meio não fede nem cheira né tipo ele vai lá faz o trabalhinho dele enfim. Ele é o Dedé entendeu? Ele é o Dedé o Sonic tá ali como o Didi ele é o malandro ele é meio infantilóide tá ali o Dedé pra servir de escada. É isso. É porque o charme do Sonic é o Sonic aparecendo no nosso mundo interagindo daquele jeito hiperativo dele. O que torna ele também uma grande criança né só que aí no caso diferentemente do Mario ele é uma criança hiperativa agitada inquieta um tanto solitária insatisfeita e tudo isso acaba servindo a gente acaba empatizando com o Sonic mas também é um filme aliás muito mais do que o filme do Mario que não traz muito do jogo a gente vê o jogo Sonic talvez só nos últimos momentos finais quando ele luta ali contra o Robotnik que ele sai pulando em cima da nave e tal e a gente fala ah que legal o jogo e aí acabou o filme e aí no segundo filme eles meio que dobraram a aposta e resolveram trazer o Knuckles ou Tails e ficou menos focado nos personagens humanos com exceção claro do Robotnik e ficou bom o 2 né eu acho que o 2 ele tem gente que não gostou mas eu curti mas também não lembro muita coisa pra ser franco a sensação que eu tenho é que se vier a ter aí um Sonic 3 eu acho que vai ter eles vão ir na direção do que o Mario agora é ou seja eles vão cada vez mais se fechar é explorar mais o universo do Sonic né de modo que os humanos cada vez mais são personagens muito mais muito de canto ou seja eles vão ter o mesmo espaço de cena que a família do Mario tem nesse filme do Mario ou seja eles servem apenas para dar uma certa gravidade para as coisas ou seja tem um peso assim a gente não está só no mundo lúdico onde vale tudo não existe o Broncos existe o Queens no caso ali do Sonic existe sei lá o nome da cidade lá que eles estão então você tem ali uma espécie de mundo real no qual esses personagens mágicos se relacionam mas no final das contas o que a gente quer ver mesmo é esse universo lúdico do qual eles fazem parte porém apesar disso tudo que eu falei os filmes do Sonic tem mais esse elemento que se relaciona com a jogabilidade principalmente a partir do 2 a gente vê o Sonic correndo o tempo inteiro assim como o Tails voando com o seu rabinho e tal ou seja a gente vê esses elementos dos jogos eles estão ali presentes e eles são usados dentro da narrativa até mesmo o Sonic amarelo o Sonic Super Sayajin né aparece ali no final então assim você tem esses elementos funcionando e eles estão presentes e isso é doido né mais uma coisa parecida com o filme do Mario no final do Sonic 2 ele vira o Sonic amarelo e no final de Super Mario eles viram Super arco-íris pois é né agora eu me dei conta todos os três tem uma fórmula idêntica no final tá lá o personagem sendo abatido pelo inimigo daí de repente ele consegue encontrar um super poder dentro dele no primeiro Sonic é o poder da amizade no segundo são as esmeraldas e agora no Mario é a estrelinha brilhante ou seja eles meio que ficaram parecidos eles tem fórmulas parecidas em termos narrativos eu acho que a grande diferença tá nisso ficamos num mundo 100% lúdico ficamos num mundo meio lúdico meio mundo real e essas duas escolhas elas trazem diferenças que são do tipo no Sonic a gente tem muito contraste inclusive eu acho que eles perdem a oportunidade de explorar algumas questões um pouco mais delicadas mesmo ainda com o filme infantil porque o Robotnik ali e isso aparece no universo do Sonic ele é basicamente um cara que tá depredando a natureza ele aprisiona animais tudo ele é relacionado a máquina enquanto que o Sonic é um ser natural e os seus aliados são também seres naturais então tem uma coisa meio natureza versus a mão tecnológica do homem não é à toa que o primeiro filme principalmente ele é ambientado numa cidade do interior e muitas das cenas que acontecem elas são em meio à natureza e no segundo filme também agora eu tô lembrando é numa ilha paradisíaca lembra o embate final é verdade mas eu penso assim que essa questão ambiental que tá muito em voga dá pra tu pesar um pouco mais a mão saca ok é filme infantil você não vai discutir problemas complexos mas dá pra você trazer essa questão até porque crianças em creche trabalham essa questão ambiental hoje em dia sim, é uma mensagem importante precisamos proteger o ambiente e essa mensagem que acaba não tendo muito mas ela seria possível justamente porque o filme do Sonic tem esse contraste muito forte entre mundo real e mundo fantástico no caso do Mario isso já não tem e por não ter fica mais difícil e eles também parecem que nem tentam esse é um ponto que talvez possa fazer o filme do Mario ser mais fraco perante os filmes do Sonic tudo é óbvio é direto não tem segundo nem terceiro nem quarto sentido as mensagens até mesmo do ponto de vista infantil como a gente comentou aqui são meio vagas ah, eu não desisto mas eu não desisto por quê? porque eu montei uma empresa sabe? até já falei aqui a relação entre os irmãos ela é muito simplória você não tem ali conflito entre eles não, nenhum tem só a questão um pouco do Mario com o pai que me pareceu assim sobrar pra diabo se tenta ali fazer uma certa rima do tipo ó, o Mario tem problema com seu pai o Donkey Kong também tem com o seu então eles meio que se encontram nisso mas também não sei se precisava eu acho que era mais interessante pensar na relação Mario e Luigi do que botar a família ali eu achei tão, sei lá parece que sobrou a família do Mario sobrou muito inclusive se tiveram cenas que eu não gostei no filme foram as cenas deles com a família é, parece que assim tu quer que passe logo o filme essa parte tipo, a cena chata avança e uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui também é que tem uma série de semelhanças entre os dois filmes os três na verdade essa sensação de Mario e Sonic também ficou muito forte já de cara quando ele chega no reino dos cogumelos parecia o cenário era praticamente o mesmo do Sonic do mundo dos cogumelos eu achei que assim, eles estão ajeitando as coisas pra chegar aquele filme na mesma leva do Godzilla versus Kong Fred 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 versus Jason e eu só tô falando dos bons porque se falar Batman versus Superman daí a coisa fica complicada também dá pra citar Alien versus Predador que também é uma porcaria enfim, tem vários nesse sentido e aí teremos Sonic versus Mario e tudo a base de cogumelo vai ser esse o cenário cogumelo mas sim tem essa questão de semelhança nos cenários tem essa semelhança narrativa que eu já comentei com vocês ou seja o final é mais ou menos o mesmo e assim uma coisa mais extra-diegética que acabou me desconcertando um pouco a gente viu todos os filmes dublados o fato do dublador do Luigi ser o mesmo dublador do Sonic depois vai aparecer o nome dele aqui que a gente não sabe e ele usa o mesmo registro pros dois personagens eu não sei se a voz dele é assim se essa é uma voz que ele interpreta e tal mas foi algo assim que me tirou um pouco do é no final das contas a gente só vê o Sonic é só o Sonic com sotaque italiano uma longadinha um lanchinho e vamos nessa que é que eu tô e não tô falando e isso não transforma esse dublador num ator ruim não de jeito nenhum é só que talvez eu acho que o casting não foi tão tão bom as vezes pode ser uma boa escolha você não pegar os mesmos atores justamente pra não ficar fazendo comparações desse tipo e até mesmo nos vilões eu acho que dá pra fazer um paralelo né porque o vilão do Robotnik ele também é um crianção ele é uma criança mal crescida que não sabe dividir as coisas que é possessivo que é mandão nesse sentido é algo que remete ainda aos games eles também guardam essa semelhança Bowser Robotnik eles até mesmo do ponto de vista de forma são figurinhas redondas grandes opressivas só que de um lado é uma coisa meio dragão com outros dragãozinhos ou coisas assim do outro é um gordinho cheio de robôs em volta mas enfim ainda assim tem uma pegada semelhante por tudo isso que eu acho que dá pra gente fazer essa análise comparada que a gente tá fazendo aqui e tentar chegar a um certo veredito no seguinte sentido qual dessas duas propostas são melhores pra pensar adaptações de games sintetizando de um lado Sonic que trabalha esse contraste entre o mundo real e o mundo fantástico e que traz pra sua narrativa elementos que estão associados à jogabilidade do game por outro lado nós temos Mario uma história que se passa quase que inteiramente no mundo fantástico mesmo quando estamos em Nova York ainda também é uma Nova York fantástica e que apesar de alguns momentos querer fazer uma grande homenagem ao jogo na narrativa não aparece tanto a jogabilidade colocado tudo isso na balança quem é melhor? eu acho que se a gente for fazer simplesmente uma listinha de prós e contras pelo que a gente falou agora o Sonic tá na vantagem mas eu acho que os dois são bons filmes e ali dentro das historinhas as coisas tão funcionando e tão fechadinhas a criançada saiu super animada do cinema tinha inclusive um moleque falando o Bowser mereceu é, esse menino ele me assustou eu fiquei com receio dele ser aquele pivete que depois fala assim tá com pena leva pra casa sabe assim eu sou meio projetinho mas bem de morrer em Santa Catarina também não dá pra esperar muito mas ok eu concordo que o Sonic talvez esteja na frente mas o Mario trouxe uma questão aqui que eu acho que vai orientar as próximas adaptações de game que é de você não ter medo de fazer a sua história naquele universo fantástico que esses personagens surgiram ou seja sumir a doideira sumir a falta de sentido e não querer o tempo todo criar personagens escada ou âncora pra poder fazer com que esses personagens tão fantásticos não fiquem lúdicos demais dito de outra forma sumir com o Dedé vai ficar só o Didi no Sonic o Dedé no caso vai ser não, tem os alzacarias né eu acho que seria mas eu acho que não tá deu com a analogia com os trapalhões que não tá funcionando mas é aquela coisa né tu pega todos os elementos do jogo e tu só liga os pontos e monta uma história que funcione mas tudo do jogo tá lá e aí não precisa ter vergonha de assumir a loucurada do jogo aliás esse filme do Mario ele tem muito mas muito já essa pegada de que não vai ficar só nesse filme ele já é feito pensando numa lógica de franquia tipo tem cena pós-crédito nessa coisa que a Marvel instituiu daí a gente vê lá o ovo do Yoshi o Yoshi chocando só tem uma cena também né que ele tá andando ali no sei lá onde é que ele tá agora não lê mais a gente vê os dinossaurinhos correndo né nas pradarias como se fosse uns cavalos assim então o Yoshi acho que vai ser um elemento bastante importante uma continuação também me parece que eles já deram o gancho pra fazer um filme só do Donkey Kong embora até não comentei mas eu achei muito tosca a cena do peixe engolindo eles achei aquilo tão pinóquio e do tipo tá eles ficaram lá dentro do peixe mas também não serviu pra eles ficarem muito próximos um do outro logo depois eles já saíram achei tão apressado e ao mesmo tempo tão gratuito aquilo do peixe devorando os dois sei lá achei eu não vou comentar muito isso porque eu não sei se isso não é algum elemento de algum dos games do Mario e aí a gente não tá pescando a referência mas é Pinóquio também mas é Pinóquio tá com cara de Pinóquio eu achei que eles iam dar de cara com o Egepeto ali dentro e o Pinóquio e o Grilo vários personagens Jonas também que foi devorado pela baleia e aí tá lá o Mario aí Jonas por associação tu vai começar os personagens do Dark Jonas não aí sim que tu viajou nossa que viagem longa mas enfim eu acho que Donkey Kong também pode estar se encaminhando pra ter um filme solo talvez até mesmo a Princesa Peach Toad quer me parecer que a ideia aqui é de não resolver tudo num filme só tentar trabalhar subtramas por exemplo a origem da Princesa Peach eles também largaram e não reexplicaram nada tudo já é meio que pensado dizendo ah na continuação a gente resolve essa é a nova máxima de Hollywood eles adaptaram na volta a gente compra agora tudo é ah no próximo filme a gente resolve então agora não preciso fazer mais roteiro amarrado eu largo uma série de elementos meio que foda-se fica tudo a caralha e você vai pescando o que der o que não der a única coisa que a gente resolve mais ou menos é a história principal o resto a gente vai só jogando 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 e depois a gente nos próximos 22 filmes a gente resolve então assim ok só que né é meio preguiçoso também isso né é meio pra roteirista é a melhor coisa do mundo né do tipo eu não preciso mais justificar um monte de coisa que eu coloco na história porque depois eu vou justificar depois eu vejo como é que eu faço e qualquer coisa também mete um monte de reticol né é faz uns flashbacks atravessados explica coisa que não não tinha nem ali antes por exemplo por que que tem os túneis ali em Nova York por que que eles foram parar ali naquele subsolo tudo bem mas apesar de tudo há um grande mérito que é assumir esse universo e fazer um filme divertido gostoso de assistir não é memorável eu acho que daqui a uns dois dias eu não vou mais lembrar direito dele mas é gostoso enquanto a gente tá assistindo e tem filmes que são bons por serem gostosos enquanto a gente tá assistindo e tão somente acredito que pensando agora nas futuras adaptações não só do universo Mario mas de game em geral eu tô achando que a galera vai cada vez mais assumir assim uma certa fidelidade um tanto canina momento bola de cristal assim eu acho que isso vai virar uma tendência até uma hora ser contrariado também foi estratégia com os super heróis né não não foi foi justamente o contrário os super heróis no primeiro momento quando a gente pega o Superman do Richard Donner o Batman do Tim Burton eles mudavam muita coisa não mas eu não tô falando dessa primeira leva eu tô falando dessa leva tipo anos 2000 pra cá que eles começaram assim de maneira mais discreta tá fazendo os filmes mais pé no chão e aí depois chutaram o balde sim quando começa os filmes Marvel se a gente for olhar os primeiros filmes ainda tá muito numa cola cristofernola né são adaptações muito tímidas ainda aí vem os Vingadores 1 que é um clipe da Lady Gaga e a partir disso eles começam a abraçar mesmo os quadrinhos não são fiéis fiéis mas eles não tem mais medo do ridículo e com a adaptação dos games tá sendo a mesma estratégia eles eram um pouco mais tímidos nas adaptações em trazer todo o nonsense dos jogos e agora eles tão indo mais de cabeça porque tá tendo uma aceitação maior do público ainda assim eu acho que tem um pouco de diferença eu tô vendo uma coisa muito mais subserviente ao material original você acha que é por causa da cultura do fanservice? tem isso mas eu acho que tem a ver com o fato de que eles estavam tateando testando que adaptações funcionavam e não por acaso as mais recentes que deram muito certo elas são profundamente fiéis ao material original é o caso mesmo do The Last of Us agora no caso do Mario que eu nem vi no número de bilheteria mas parece que estreou bem e eu acho que vai ser um filme que vai render legal e Sonic antes já tinha ido bem e foi bem justamente pela parte mais game dele né à toa que no 2 eles reforçaram mais esses elementos então assim se você tá pensando em adaptações mais ousadas de jogos eu acho que agora Hollywood e a indústria cultural americana como um todo não vai fazer eles agora vão jogar quer me parecer eu trocar de jogar vão jogar no seguro o que por um lado é uma pena porque tem jogos que só são interessantes quando eles são adaptados com alguma coragem por isso que assim eu vou já dizer também de uma adaptação que eu odiei que é o Mortal Kombat esse último e que sinceramente eu acho que não tem salvação porque Mortal Kombat pra você fazer uma adaptação legal você precisa inventar muita coisa porque não tem tanta história ali não tem tanto enredo mas compensação eu acho que vai chegar o momento que eles vão dizer não é o problema foi que a gente não foi fiel o suficiente a gente tem que ser ainda mais fiel agora também faz sentido o jeito que eles pensam porque eu lembro que quando o seu Mortal Kombat e eu critiquei pra caramba teve gente falando assim ah mas esse pelo menos os fatalities estão com cara de fatality é diferente daquele filme de 95 que a coisa era mais branda então você também tem a formação de um público meio pobre desculpa não tem outra palavra pra isso que é uma galera que no final das contas não tá muito interessado em ver ali uma história ou de se envolver não ele só quer ver os mesmos elementos que estão associados à sua infância reaparecendo ali e se isso for o suficiente assim se aparecer vários assim um atrás do outro ah tem que filme bom por isso que até eu acho que nesse sentido o Mario é melhor porque apesar de sim ter muito ali de culto à nostalgia tem uma historinha ali gostosinha que segura e tal não é essa coisa tão lixa quanto sei lá Mortal Kombat e apesar de todas as homenagens aos games e tal e dele ser tão tão fiel eu acho que eles não se preocuparam tanto em fazer uma história pra nerdão de 40 anos não acima de tudo é uma história pro nerdão de 40 anos levar seus filhos ou seja uma aposta pra uma nova geração e pra vender brinquedo aliás tem até um momento onde aparece um mapa que é Lego é formado por Lego aí você ele saiu do filme a gente passou no avião de brinquedo o que que tinha lá ou agora o Lego do Mario sim ou seja os caras querem fazer com esse filme assim uma série de derivados produtos pra tochar sua bunda de tanta coisa que você vai ter que dar pra criança e claro algumas coisas você pega pra você porque também né a galera finge assim não é pro meu sobrinho e tal mas fica brincando três semanas antes de entregar pra criança então fechou acho que é isso mas a gente precisa responder a gente já meio que disse que o filme do Sonic é mais bem sucedido mas o do Mario aponta um caminho novo que o Sonic provavelmente vai correr atrás e enquanto personagem Thaís qual que tu gostava mais quando era criança e eu agora Mario tu gostava mais do Mario eu jogava mais Mario não mas não é tu jogava mais porque jogar mais eu também jogava mais o Mario porque eu tinha Super Nintendo e não tinha Mega Drive mas qual que tu gostava mais Mario é o Mario mesmo? Mario eu gostava mais do Sonic por uma questão muito simples que a Thaís sabe bem é que tu não tem paciência pra nada e tu adora sair correndo desembestado atrás das coisas eu acho maravilhoso no Sonic o fato de que chega uma hora que tu diz assim ah foda-se esse jogo aqui eu não vou ficar pulando em bicho eu vou correr eu vou sair correndo e tal e tal eu achava isso tão legal no Mario eu ficava entediado ah lá veio o troço tem que abaixar ah agora tem que pular aí tem que ir no quadradinho aí tem que ir ah cara eu só quero correr sabe o Sonic é um jogo feito pra uma criança com TDAH entendeu é isso que o Sonic é ele é um jogo feito pra uma criança que se distrai muito rápido com um monte de coisa então ela só quer enfim eu gosto mais do Sonic tanto que eu tenho um bonequinho do Sonic aqui e não tenho o do Mario quer dizer minha filha tem um boneco eu dei pra ela mas enfim com segundas intenções vamos ter que ter um boneco do Mario não eu não sou assim criançona que nem tu então encerramos esse vídeo por aqui qual é a palavra que o pessoal tem que dizer nos comentários vocês viram até agora aqui panturrilhas era isso pessoal segue a gente nas nossas outras redes sociais TikTok, Twitter e Instagram obrigado por assistir e valeu pessoal